O crime não compensa. Aquilo que a gente sempre fala, a gente tem que falar, bater nessa tecla. Principalmente você que é caminhoneiro, você que quer fazer uma hora extra aí, transportando porcaria do Paraguai pra cá, aí a polícia rodoviária para você, você perde o caminhão, vai preso, mas aí o crime não compensa. Mas e esses grandes traficantes? Pra eles, aqui no Brasil, já não se pode taxar que não compensa. Daqui a pouco a gente comenta no Bastidores da Política, pra você ir fazendo a sua reflexão. 7 horas e 36 minutos, 7h36. Uma curiosidade, quanto ganha um árbitro por jogo? O Corinthians ganhou ontem, né? No Cianóide, 3x0. Quanto ganha um árbitro por jogo no Brasil? Você sabia ou não? Já já a gente fala aqui na edição local-regional. É curiosidade, né? 7 e 36, edição local-regional, está no ar. Jornal das Sete Fevereiro da Economia é na linha de materiais, com ofertas imperdíveis para você. Caixa d'água com tampa de 500 litros, a partir de 229,90. Cimento de uso geral com 50 quilos, a partir de 31 reais. Bacia sanitária deca convencional, a partir de 169 reais. Oferta às verdas para retirada dos produtos das lojas. Fevereiro da Economia é na Liane Materiais. Leve o sorçamento e feche o melhor negócio. Liane Materiais para construção. Duas lojas imprudentes. Escritório Arco-Íris. Serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria. Regularização de obras. INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habits e outras informações. Escritório Arco-Íris. A Rua Siqueira Campos, 1340. Em frente ao INSS, telefone 3222-6777. Escritório Arco-Íris. Criatividade, profissionalismo e inovação. Sempre preocupados com as suas satisfações. A melhor impressão e referência na região do dente. Qualidade de impressão e o cliente sempre contente. Você imagina? A gráfica cebola imprime pra você. Na hora de construir, não esqueça. Areia? É na Jumani. Pedra? É na Jumani. Concreto? É na Jumani. A Jumani tem os melhores preços, pois vende 100 intermediários. Produtos direto do produtor para o consumidor. Jumani. Pedra, areia e concreto para mais de metro. Jumani. Certeza de construir fazendo economia. Em Prudente. Rodovia Alberto Bonfiglioli, 833. Telefone 3355-9500. E em Epitácio, 3281-2600. 7 horas e 38 minutos, 7 e 38. Eu não quero causar laide, mas a preocupação existe. Risco de morte por dengue em mulheres grávidas é quatro vezes maior. Dengue aumenta o risco de morte em mulheres grávidas. As chances de as gestantes virem a óbito são quatro vezes maiores. O alerta é da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. De acordo com a entidade, além do risco maior para as mães, os fetos também têm um risco três vezes maior de morte. A coordenadora científica de obstetrícia da Associação, Rosiane Matar, diz que além de as gestantes serem grupo de risco, as modificações que ocorrem no corpo da mulher durante a gravidez, às vezes podem confundir os médicos e dificultar o diagnóstico. E ainda, as grávidas apresentam uma temperatura um pouco mais elevada do que o normal. A respiração delas fica mais rápida pela compressão do abdômen e elas acabam eliminando uma quantidade maior de CO2, o que especialistas dizem que são fatores que atraem o Aedes aegypti. A recomendação é que as gestantes evitem locais com incidência do mosquito, eliminem possíveis focos dentro de casa e utilizem repelente. Da Rádio 2, Fabio Lautran. 7h40, agora repórter Ismael Silva. Osvaldo Turino, privatização do aeroporto de Prudente não decola para sua ampliação, infelizmente. É o ponto negativo desta sexta-feira. Moradores do bairro São José, em Álvares Machado, estão reivindicando o melhor policiamento naquele bairro. Diretoria do Grêmio Prudente, convoca a torcida para o jogo de amanhã contra o Itapirense, às 5 horas no Prudentão. O Grêmio Prudente, com o novo técnico Luiz Carlos Martins, está no G8 e busca o acesso a dois do Paulistão. Iluminação Pública, novos postes de iluminação chegaram no centro de Prudente e foram instalados na Doutor Gugel e na Nicolau Maffei. Do Zé do Povo, CEMOB, multa ônibus da dupla Maiara e Maraíza. Maraíza, é quando elas estiveram aqui em Prudente. O ônibus foi multado na Barão do Rio Branco. É brincadeira, hein? E ontem, o vice-presidente do Banco Santo Andera, Júlio César, esteve na Unoeste e foi recebido pelo seu diretor-geral da PEC, Augusto César de Oliveira Lima, quando trataram de assuntos relacionados a atendimento no Santo Ander dos funcionários da Universidade. Dona de casa, material de limpeza está na Ecoville Brasil, na Rua Álvares Machado, número 50, Prudente. Telefone para pedidos 3203-1478 e ponto final. Sete horas e quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois. O presidente Lula escolheu um juiz para formar aí a formação do Tribunal Regional Eleitoral, vai compor, Tribunal Regional Eleitoral, compor a corte, que julgará a cassação de Sérgio Moro. A nomeação do advogado José Rodrigo Sadi foi publicada ontem no Diário Oficial. Ele é bastante conhecido de Lula e também do PT, por ser um ferrenho opositor da Força-Tarefa de Curitiba, da Lava Jato. Era o principal apoiador opositor do modus operandi da Força-Tarefa de Curitiba. Ele foi um dos integrantes do grupo. É justamente daí que vem a sua indicação para formar a lista tríplice que chegou ao presidente. Sadi é um advogado e destacou-se muito com relação defendendo aqueles que estavam sendo condenados na Lava Jato. Bom, está aí o grande escolhido pelo presidente Lula. Esse advogado, José Rodrigo Sadi, assume a cadeira vaga no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele e mais dois vão julgar Sérgio Moro, a perda dos direitos políticos de Sérgio Moro e caçá-lo. Tem alguma dúvida que o Sérgio Moro vai ser caçado ou não? O Dallar Aguinal foi, Sérgio Moro será e o Bolsonaro vai preso. Pronto, fechou. 7h44. Jornal das Sete. É bom comprar aqui. Tem produtos de montão. É bom comprar aqui. Atendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você. Entre o dente, na Avenida Coronel Marcondes, três mil setecentos setenta e três. Telefone três nove zero oito dezenove três meia. Maxilite, preço baixo sem limite. Maxilite, o ponto alto da sua construção. Olá, aqui é a Gabriela do Empório Naturo. Loja de produtos naturais e itens a granel em Álvares Machado e agora nova unidade em Santo Anastácio. Você sabia que comprar produtos a granel é uma boa forma de economizar? O Empório Naturo possui mais de duzentas opções de produtos a granel. Entre grãos, frutas desidratadas, doces, chocolates, castanhas, farinhas, chás e temperos. Também temos uma linha bem completa de fitoterápicos e produtos naturais, como óleos essenciais, florais de bar, colágenos, vinagre de maçã e muito mais. Nossas lojas estão completas e esperando por você. Avenida Nove de Julho, sete sete oito, centro, Santo Anastácio. WhatsApp nove nove oito um quatro vinte e oito cinco sete. Avenida das Américas, dois meia cinco, centro, Álvares Machado. WhatsApp nove nove meia zero três cinco quatro cinco um. Estamos esperando por você. Empório Naturo. Olha o carnaval de oferta da Prudemóveis da IG. Carnaval de oferta da Prudemóveis. Os maiores descontos, os melhores produtos. Parcelados em dez vezes sem juros no cartão. Entrando na ala, poltrona estofada com pés, dez de quarenta e nove, noventa. Pesa com quatro cadeiras, granito natural, dez de sessenta e nove, noventa. Vem aproveitar o preço baixo da Prudemóveis da IG. Parcelados em até dez vezes sem juros no cartão. Prudemóveis em prudente e lojas no centro da cidade. O véu subiu. Na Duntragás não. Baixe agora o aplicativo Duntragás. Garanta o preço antigo e ganhe quinze reais de desconto. E pague com seu cartão de crédito. Entrega grátis. Duntragás. Três, dois, dois, um, dezessete, dezoito. Sete horas e quarenta e sete minutos. Sete e quarenta e sete. Edição local, regional, tem um dado curioso aqui. Quanto ganha um árbitro por jogo no Brasil? O árbitro Marcelo de Lima falou que varia. Os vinculados à FIFA ou listados da categoria Master, quer dizer, ex-FIFA, ganham mais. Os demais, claro, menos. O árbitro recebe por jogo, por exemplo, Copa do Brasil. É uma taxa carioca, é uma, paulista é outra. Copa do Brasil também. Brasileirão também. Quer dizer, cada um tem uma taxa. Mas ele citou aqui que o árbitro FIFA e Master ganham mais de sete mil reais por jogo. Na primeira fase da Copa do Brasil, é um valor menor. Aí depois vai subindo. Na última fase, chega a quinze mil reais por jogo. Não é por mês, não. Não é profissional. O árbitro não é igual ao futebol, o jogador que ganha por mês. Está aí. Sete e quarenta e oito. Curiosidade, né? Agora aqueles que apitam, por exemplo, o Campeonato Paulista, igual o Grêmio Prudente está jogando a terceira divisão, aí deve ser o quê? Uns dois mil reais, sei lá. Acho que nem isso. Mas tem as despesas todas pagas pelos clubes, né? Aí viaja, claro. Aí não tem como pôr no bolso, né? Sete e quarenta e oito. Agora a polícia, repórter Laerte Silva. Plantão de Polícia Oferecimento Forte Com As melhores marcas em permeabilizantes estão aqui. Rua Zeferino Daniel Caseiro, quinhentos e dois Jardim Maracanã. Chame no Ates. Dezoito nove nove sete quinze vinte e cinco quatorze. Com filho de quatro anos dentro do carro, homem é atingido por disparo de arma de fogo. A tentativa de homicídio foi registrada no residencial Bela Vista 1. Um homem de trinta e nove anos foi vítima de tentativa de homicídio no residencial Bela Vista 1 em Prudente. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. A polícia militar foi atender uma ocorrência de pessoa lesionada por disparo de arma de fogo. No local, os policiais entraram em contato com um homem que estava no interior de um carro com seu filho de quatro anos. Ele disse que foi atingido por um disparo de arma de fogo, porém não soube informar detalhes sobre quem seria o autor. A tentativa de homicídio ocorreu no residencial Bela Vista 1. Mas a vítima seguiu com seu veículo e pediu ajuda em um mercado no bairro Brasil Novo. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao HR. A polícia militar ainda foi informada por populares que o suspeito de efetuar o disparo de arma de fogo seria um homem de trinta e oito anos, que é ex-marido da mulher da vítima. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e até o momento ninguém foi preso. Laerte Silva direto do plantão de polícia para a Super Comercial. Precisando de impermeabilizantes para a sua construção? Então corre para a Fort Com. Aqui você encontra uma linha completa de impermeabilizantes para a sua reforma ou construção. Evite dores de cabeça. Na Fort Com você encontra produtos para impermeabilizar. Lages, piscinas, telhados, muro de arrimo, vigas maldrame e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Está esperando o quê? Venha conferir. Rua Zeferino Daniel Caseiro, 502 Jardim Maracanã. Zap 18997152514. Forte com, forte e impermeável. Sete horas e cinquenta e um minutos, sete e cinquenta e um. Precisa tomar muito cuidado quem tem arma, viu? Geralmente a gente tem notícias, boletim de ocorrência, né? Como um comerciante foi preso com uma pistola carregada de munições. Um comerciante de 45 anos de idade. Ele alegou que tinha comprado a arma para se defender no trabalho. Não sei qual o trabalho que ele realiza, mas... Olha, você corre um risco muito grande de sair mal nessa história. Porque hoje é complicado você ter arma de fogo. Acabou aquela história de você fazer o registro da arma e ficar em casa com a arma sem ter o porte. Aí se alguém dedurar você, a polícia ir lá, se você bater com a língua nos dentes, né? Porque o pessoal gosta de contar vantagem também, né? Às vezes num bar da vida aí, num boteco, o cara está lá conversando e tal. Ah, eu tenho uma automática na minha casa. Pronto. Aí alguém que é inimigo já liga, já denuncia. Denúncia anônima. Aí tem que pagar fiança, um monte de coisa. Então muito cuidado esse negócio de arma. Hoje é muito complicado. Você vai responder aí um BO. Ó, tem que pagar a fiança, sai. Só que você fica marcado, né? Você não pode cometer nenhum ato lá na frente que você pode se complicar de vez. 7h53. Jornal das Sete. Fevereiro da Economia é na linha de materiais com ofertas imperdíveis para você. Caixa d'água com tampa de 500 litros a partir de 229,90. Cimento de uso geral com 50 quilos a partir de 31 reais. Bacia sanitária deca convencional. A partir de 169 reais. Ofertas verdas para retirada dos produtos das lojas. Fevereiro da Economia é na Liane Materiais. Leve o sorçamento e feche o melhor negócio. Liane Materiais para construção. Duas lojas imprudentes. A vida com saúde é uma festa. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Oi, gente. A vida com saúde é uma festa. Vamos cada vez mais cuidar do nosso organismo. Temos que agradecer todos os dias nossas vidas. E tomar todas as vacinas. Fazer os exames preventivos. Você que é diabético, é hipertenso, não abandone seus tratamentos. E você que vinha fazendo algum tratamento, volte ao seu médico para cuidar da sua saúde. Ter saúde e viver cada vez mais feliz. Isso é o importante. Mas para isso, temos que cada vez cuidar do nosso organismo e ajudar o nosso semelhante. E viva a vida e vamos caminhar. Caminhar faz bem. Feirão Carro na Mão, Sector e Barros Veículos. De dezenove de fevereiro a dois de março. Na compra de qualquer veículo, o IPVA de dois mil e vinte e quatro é por nossa conta. E tem mais. Você pode parcelar a entrada em até dez vezes no cartão de crédito e financiar o seu carro em até sessenta meses. De dezenove de fevereiro a dois de março. Na Sector e na Barros Veículos. Estamos da Coronel Marcondes e na Nova Loja, da Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli, ao lado da Premix em Prudente. Proteger a natureza é cuidar do turismo. Algumas aves e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária. E o governo federal monitora a situação de perto para manter segura a produção de aves e preservar a força do nosso turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe o Serviço Veterinário Oficial do Estado. Saiba mais em gov.br barra gripe aviária. Proteger o Brasil da gripe aviária. Cuidar é da nossa natureza. Brasil, união e reconstrução. Governo federal. Atenção! Para que você possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energiza informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica. Em Presidente Prudente, no dia 27 de fevereiro, das 11h30 às 17h30, atingindo as unidades consumidoras, 493-21-34, 487-39-72, 484-65-69, 296-05-48, 481-86-46, 481-86-43, 465-11-29 e 462-12-34. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o religamento poderá ser antecipado. Por medida de segurança, considere as instalações elétricas energizadas. Em caso de dúvidas, utilize o aplicativo Energiza On. Acesse o site energiza.com.br ou ligue 0800 7010 326. Jornal da EFETE Bastidores da Política Bastidores da Política Para você refletir um pouco sobre o que acontece nesse país em questão de justiça. Todo mundo está cansado de ouvir e ler, mas uma boa parte da imprensa se cala. A justiça concede liberdade a Nelma Kodama, doleira e chefe de tráfico internacional e primeira delatora da Lava Jato. Desembargador federal relaxou a prisão domiciliar da Ré. Ela já estava em prisão domiciliar. Agora ela poderá voltar às ruas durante o dia. Vai encontrar os amigos, né? O ex-governador de Rio de Janeiro. Foi condenada a 300 anos. Está lá também. E por aí vai. Ela foi condenada a 18 anos de prisão em 2014. Pela primeira vez, viu? Ela foi condenada em 2018. Em 2014. Mas em 2017, ela foi agraciada com o indulto de Natal, o indulto natalino, pelo ex-presidente Michel Temer, na época presidente. E teve a sua pena anulada. Como assim? Ela tentou enviar 580 quilos de cocaína para a Europa. A droga foi apreendida na fuselagem de um avião. Bom, essa é outra que ela aprontou. Ela tinha sido condenada a 18 anos em 2014. Aí, em 2017, ela foi agraciada com o indulto de Natal pelo ex-presidente Michel Temer, na época presidente. E teve a sua pena anulada. Aí, ela foi condenada aqui no Brasil. Ela foi condenada aqui no Brasil. Porque ela tentou, através do aeroporto internacional de São Paulo, ela estava embarcando para Milão e Itália com 200 mil euros escondidos. E por causa do tráfico de drogas. Aí, ela foi presa. Pegou uma pena pesada aí. Que ela já estava envolvida com a Lava Jada. Aí, o Michel Temer liberou ela. Falou, não, Papai Noel aqui vai soltar você. É o indulto de Natal. Rô, rô, rô. Você está livre. Não tem mais nada. Você está igual uma passarinha voando por aí. Aí, ela resolveu continuar, evidentemente, no crime. Continuou. Só que ela se deu mal, porque ela foi presa em Portugal. Ela estava tentando enviar, nessa segunda etapa, nessa segunda condenação, tentando enviar 580 quilos de cocaína para a Europa. A droga foi apreendida na fuselagem de um avião, em 2021, no aeroporto internacional de Salvador, Bahia. Parte da droga estaria relacionada ao PCC. Aí, ela foi presa, em 2024, no aeroporto internacional de São Paulo, onde estava embarcando para Milão, Itália, com 200 mil euros escondidos. Foi condenada a 18 anos. Teve a pena extinta, pelo Papai Noel Michel Temer. Em 2022, ela voltou a ser presa, desta vez, em Portugal, num outro esquema de tráfico internacional de drogas. Foi presa em Portugal. Como o Brasil e Portugal têm relação, pode extraditar, transferiram ela para o Brasil, para ela cumprir a pena aqui. E agora, ontem, veio a decisão, anteontem, né? Ontem foi divulgado, que ela está livre. Vai voltar a fazer o que sempre fez. E aí, o crime compensa? Não, né? Mas, para alguns aqui no Brasil, sim, né? Jornal das Sete Bastidores da Política Bastidores da Política No futebol, o Corinthians espantou a Zebra, ganhou do Cianorte e avança na Copa do Brasil. Ganhou de três o Corinthians, ganhou do Cianorte. E o Fluminense perdeu para o LDU, aos 47 minutos do segundo tempo, e larga atrás na Recopa. É isso aí. Eu volto às 11 no Patrulha. Aqui você fica com Fábio Mendes. A Rádio Comercial acabou de apresentar Jornal das Sete Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção Duas Lojas em Prudente O Rádio...